Netinho, Netinho Brito Ciumenta, ciumenta, deixa de ser tão briguenta Se eu dou motivo você briga, se eu não dou você inventa Eu percebi que o nosso amor tá esfriando Não tem abraço, nosso beijo é sem sabor Antigamente tudo era diferente Seu beijar dente me chamava de amor Eu tenho medo de olhar para você Já vem brigando entre nós, tudo acabou Só o divórcio é que pode resolver A minha paz está bem longe de você Ciumenta, ciumenta, deixa de ser tão briguenta Se eu dou motivo você briga, se eu não dou você inventa Ciumenta, ciumenta, deixa de ser tão briguenta Se eu dou motivo você briga, se eu não dou você inventa Eu tenho medo de olhar para você Ciumenta, 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 deixa de ser tão briguenta Ciumenta, ciumenta, se eu dou motivo você briga, se eu não dou você inventa Ciumenta, 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 deixa de ser tão briguenta Ciumenta, 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 se eu dou motivo você briga, se eu não dou você inventa Ciumenta, 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 deixa de ser tão briguenta Se eu dou motivo você briga Se eu não dou você inventa Netinho, Netinho Brito Se eu encontrasse Alguém que me falasse De amor, de amor Como você me falou Se eu encontrasse Alguém que me falasse De amor, de amor Como você me falou O teu olhar, seu sorriso Me conquistou Somente um beijo rolou E me abandonou Teu sorriso Chamou a minha atenção Senti o meu coração Bater acelerado Meu desejo É poder te tocar E se você aceitar Eu vou cair nos teus braços Ah, se eu encontrasse Alguém que me falasse De amor, de amor Como você me falou Ah, se eu encontrasse Alguém que me falasse De amor, de amor De amor, de amor Como você me falou Viajei Viajei E parei no seu olhar No teu corpo No teu corpo eu toquei Fiquei apaixonado Vi no teu olhar O fogo da paixão E quando me olhou E quando me olhou De amor, de amor De amor, como você me falou De amor, como você me falou Ah, se eu encontrasse Alguém que me falasse De amor, de amor Como você me falou Alguém que me falou Eu tenho um amor Que mora em Verdelândia, Minas Gerais Ela veio pra São Paulo E conquistou meu coração Com ela eu senti A essência do amor Entreguei tudo em seus braços Meu carinho e meu amor Agora está distante A saudade Que mora em Verdelândia, Minas Gerais Com ela eu senti A essência do amor Entreguei tudo em Verdelândia, Minas Gerais Entreguei tudo em seus braços Meu carinho e meu amor Agora está distante A saudade A saudade do amor Minas Gerais Eu vou Eu vou mudar pra Verdelândia, Minas Gerais A saudade do amor Eu vou mudar para Verdelândia, Minas Gerais A saudade do amor Legenda Adriana Zanotto